Fala moçada Tudo beleza? Esse fim de semana aqui tiramos a barriga da miséria Andamos sexta e sábado Fomos pra São Paulo e voltamos no sábado Ontem uma voltinha rápida E aproveitando o feriado hoje, segundona Vamos dar outra volta aqui Silvestre tá com a gente aqui com a Kawasaki ZX-14 preta Que ele voltou a ter uma moto ZX-14 Ele já teve uma verde, agora ele tá com a preta A moto é linda, gente Vai passar aqui, vocês vão ver a moto de perto Como é bonita Ó A moto fica mais, assim Imponente, esse visual preto, né Muito nova a moto Aquela história que a gente falou uns tempos atrás Sobre paciência pra adquirir moto, né Moto grande Semi nova, né Claro Zero É só você ir lá na concessionária Negociar e adquirir E ele adquiriu uma moto de 2014 Com 5 mil quilômetros Novíssima a moto Muito bonita Vêm cá Continuar Vêm cá Chour Chour Cosure Cidad Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta rápida, galera. Só até o milhão ali, rapidinho, pra gente... Acompanhamos a Kawasaki hoje, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Volta rápida ontem, volta rápida ontem, volta rápida hoje... Deu pra matar bastante a vontade aí de sentar na moto e andar... Nada muito diferente, né? A não ser nosso planejamento aí pra começo de outubro lá pra Foz do Iguaçu... Grande viagem que nós faremos aí... Tirando todos os encontros cancelados aí que não deu pra gente sair... Então é isso, pessoal... Mais uma vez aí, obrigado pela companhia... E até o próximo vídeo... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.